Música Até o último dia 18, Santa Catarina registrou 3.044 casos de dengue, com uma morte confirmada em Florianópolis. Palhoça concentra a maioria dos casos, 38% do total. Em plenário, o deputado Sérgio Guimarães, representante do município no parlamento catarinense, manifestou preocupação com esses índices. A situação da dengue é muito grave. Nós já temos mais de 3 mil casos confirmados. A cidade onde eu moro, por exemplo, Palhoça, aqui do ladinho de Florianópolis, é o único município do estado de Santa Catarina já considerado como epidemia. O deputado destacou que em 2013, Santa Catarina registrou 255 casos confirmados da doença. Hoje, 10 anos depois, este número subiu 1.200%. O parlamentar também ressaltou as ações do governo do estado, que implantou o Centro de Operações de Emergências de Arboviroses, para ajudar no enfrentamento da transmissão da dengue. E a liberação de 10 milhões de reais para assistência aos casos de dengue, principalmente na Grande Florianópolis. Para que esse dinheiro parte dele, digamos assim? É para custear justamente os servidores, médicos, enfermeiros. Por quê? Porque a partir de agora, por exemplo, em Palhoça, algumas unidades de saúde terão horários estendidos. Palhoça começa com 4 unidades de saúde até as 21 e até as 22 horas. Nós sabemos que os hospitais estão lotados. Eu não paro de receber todo instante no WhatsApp vídeos do Hospital Regional, do Hospital Universitário, do Hospital Celso Ramos e por aí vai. O objetivo do Centro de Operações é monitorar o cenário epidemiológico e adotar medidas rápidas para o controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti. O local vai integrar as diversas estruturas da Secretaria de Estado com as Secretarias Municipais de Saúde da Grande Florianópolis. Também será possível acionar outros setores da administração estadual. A população deve ficar atenta aos sintomas da doença, que são febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Também podem ocorrer náuseas e vômitos. A principal medida de prevenção da doença é eliminar os criadouros do mosquito. Música 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 A CIDADE NO BRASIL